O que é o fax? O que eu tenho que enviar uma encomenda é que chego aqui e não sei o número do fax, ou seja, tenho que ir aqui à agenda e procurar o número do fax do pinhão. Para resolver que me chateava, fiz a minha melhoria que foi colocar aqui o número do fax e sempre que eu venho agora a colocar uma nova encomenda para o pinhão, basta olhar para aqui e de imediato marco o número. O que é o fax? O que é o fax? O fax? O fax?